Da lama ao luxo, grita aí pro mundo, pra tudo É o Gui da Norte, tá? E quando era pivete cantava a noite inteira Os igrejos reclamavam pra tocar da papel e caneta Mas nós não se esquece do tempo da pelejar Garrafa pente no pneu de bike, roletona quebrada inteira E hoje o mundo girou, os menores se levantou Lançou logo um robô e bololou E agora do lixo o aluxo eu tô, várias na bota brotou Taca a marcha no trator que nós tão nojo E hoje o mundo girou, os menores se levantou Lançou logo um robô e bololou E agora do lixo o aluxo eu tô, várias na bota brotou Taca a marcha no trator que nós tão nojo Já saquei a minha GS, é bairro e esquece Hoje eu tô com ela e com os moleque Norte a sul, então oeste Louco de jack, volto pra casa só quando amanhece Mãe fica tranquila, hoje elas cuidam de mim Mas fique sabendo, não sou mais um meninim É que antes não vivia assim Hoje na conta bancária tá mergulhando o peixinho E elas gostam assim E elas gostam assim Já saquei a minha GS, é bairro e esquece Hoje eu tô com ela e com os moleque Norte a sul, então oeste Hoje, gris de jack, volto pra casa só quando amanhece Hoje, eu acordei, lavei o meu foguetão Botei quina de gasosa e fui pro peão E na garupa botei a ui, jamais é o avião E na esticada ela segura no vilão E na esticada ela segura no vilão E na esticada, se segura mozão Na garupa do patrão, no meu bolso é o pataco Passou o carbonado e nóis tá no toque da situação Se segura mozão, não é minha cintada o canhão Não é pra roubar cidadão, não É pra garantir a segurança do meu torpedão É pra garantir a segurança do meu torpedão É pra garantir a segurança, tu vai Tô gastando dinheiro que eu não tinha A meota virou minha vida, é, o mudão gira Ontem eu tava embaixo e hoje eu tô em cima Passejo trans, alfina quebrada Zé Polvinho não entende nada Vou lembrar daquela molecada Que sonhava com as carenadas Hoje tem logo a coleção Eu não posso esquecer de cifrão Minha conta tá a milhão Acho que eu vou lançar um foguetão A goma lá em Guarujá Só pra ver as pneus pousar Com a vista pro alto mar Que a luta foi dura pra chegar Com a goma lá em Guarujá Só pra ver as pneus pousar Com a vista pro alto mar Que a luta foi dura pra chegar Oi com a vista pro alto mar Que a luta foi dura pra chegar É assim ó Oi da lama pro luxo Do pouco por muito Menos sonhador Que hoje conquistou o mundo Da lama pro luxo Do pouco por muito Menos sonhador Que hoje conquistou o mundo Menos sonhador Que hoje conquistou o mundo Menos sonhador Que hoje conquistou o mundo Oi lembra daquele menino De chinelo feio e magrelinho Só andava de a pé pedia carona no busão E junto da rapaziada Pra sair era roupa emprestada Só pra ver se a morena te dava aquela atenção Não tinha condição Mas o tempo foi se passando E as coisas foi melhorando Cê até me era uma casa Pra ver ela no Guarujá Oi sol Wizzicão Água de coco Passei no shopping Lancei o kit Todo mundo ao girou Basta só você acreditar Todo mundo ao girou Basta só você acreditar Então tá, então tá Que barulho Desacreditou de mim Mas olha aí Eu consegui no funk Eu vou estourar Lá, lá, lá Não diga Eu passava mal sufoco Peguei até roupa dos outros Pra no baile eu encostar Que barulho Desacreditou de mim Eu consegui no funk Eu vou estourar Lá, lá, lá Na antiga Eu passava mal sufoco Peguei até roupa dos outros Pra no baile eu encostar Oi pra no baile eu encostar